Bom dia, as tardes ou noites, eu recebi a proposta indecente de continuar jogando tetinha, dedengue, pra não falar tetinha de novo, né? Ai, será que eu continuo? Será que não? Ah, continua essa bosta logo, vai te fazer doce aqui, cura, parou de gravar, mano, ah, aqui, Luad, Tomara que continue, hein? Seus pipoqueiros do caralho, vai se ver comigo agora, eu sou mais melhor que terem. Estão vendo o que é que eu fui falar depois? Com a minha mãe, fiz dor, dor. Pra que se sacrifica com coisas pequenas? Onde que era, bem melhor, aqui, né? Ah, meu, eu não sei. Eu tinha que consertar alguma coisa. Cadê? Eu vi que bicho é um parado. Ai. Ai. Nooo. Virou presunto moído. Vázozinha morroida pela cabeça. Eu não tinha reparado que era o lance-grana. Vázozinha morro. Vázozinha morro, esculpa, por favor. Vázozinha morro, não vai me desculpar. Tá bom? Mas basta ter atenção na próxima vez, você é um cara muito burro, como você faz isso? Vou acessar o X Vídeos aqui de novo, tá ali ó, tá me esperando, ela me espera na janela, aí, ah, brinco. Que cu! Ah, vai ficar essa palhaçada, não, 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 não! Nossa! Oh, caralho! Já começa bem, já. Um monte de pingaia. Cú. E agora, mano? Ai, mano Já era, já Já fudeu tudo com os esquema O filho de uma puta bem botado Também tomar que morra de derrame no meio da perna Se tua mãe tem morroida nos olhos Teu pai tem uma buceta no lugar do nariz Praga Como que faz pra desativar isso aqui? Não, mano Isso é sacanagem Não pode acontecer isso Não Será que não tá vendo que eu não quero mexer nessa porra Fica teimando feito vaca veia Tá querendo me fuder Tá por ver Já soco o dedo no fundo O fundo da minha avó Já da minha mãe Todo dia Toda vez tem que fazer isso Sabe por quê? Eu sou um porco nojento Eu nasci assim Eu vou morrer assim E ninguém vai me impedir Tchau Eu vou jantar do mundo nesse armazém Dizem Pai Para que meu peito tá doendo Daqui pouquinho vai afetar até o duodo Pronto. Agora você vai se ver comigo. Matei o seu sirigueiro. Matando as churancas de aranha. Tchau. Tchau. Ninguém merece. Eu te quero. Eu não lembro. O que que fazia nessa porra? Aqui não. Eu não lembro. Vixe mano tudo explode. Nossa birosco. O que que faz aqui? Uai porque que a lore não faz a mãozinha? que não podia tocar uma punhetinha. Eu gosto de jogar com a lanterna. Então você wit consensus. Se passou aqui, não ajuda em nada. O que é isso, não é? E eu acho que eu não tenho infectado Eu vou te dar uma pistolinha Não Ah, foda-se, vai Não tenho nem mais São micelhos Não Vai lá, gostoso É que bundinha mais bonita Dá uma... Ah, porque se virou Cortou meu barato Não, não tem nem mais Tudo que eu queria Se...